Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Mobley. A gente viu aí a derretida considerável que teve no ativo. Então, eu, antes de mais nada, é importante falar que a empresa é uma plataforma de aplicativo de comércio de imóveis e decoração, agora atualmente com expansão mais agressiva das lojas físicas e franquias, franquia ali é a Mobley Zip, está focada na expansão do FIGITAL, do físico com o digital, agora com um pouco menos de ímpeto para o médio e longo prazo, para essa expansão da quantidade e do número de lojas, o foco se volta para a maturação das lojas já desenvolvidas, com muita sintonia fina do capital de giro e estrutura de capital. Então, a operação, a gente vai comentar isso aí um pouquinho mais à frente. De qualquer forma, durante os vídeos anteriores, a gente tem a explicação estrutural, todos eles aqui embaixo na descrição, os movimentos da empresa e o porquê do investimento, todos importantes e todos na descrição aqui. Para quem não acompanhou a evolução, eu acho positivo para a compreensão da coisa, como um todo, de qualquer forma, dessa vez a gente vai ter um pouquinho mais de monólogo aqui. Dado o pânico generalizado que a gente está vendo no mercado, eu vejo o benefício de discorrer um pouquinho sobre a tese de investimento. Então, eu peço aí que vocês bear with me, eu peço um pouquinho de paciência, mas acho que é irrelevante. Uma vez que eu vejo o mercado focado em questões que vão se mostrar com o futuro secundárias, com o passar do tempo, como, por exemplo, o resultado pontual do bottom line, o lucro líquido, o prejuízo líquido, nesse caso, de cada trimestre, como se fosse isso um medidor completo da qualidade operacional, o que não é, eu vou entrar justamente mais à frente nisso. O preço do ativo caindo, como se isso fosse uma medida de qualidade da operação, vários casos, inúmeros exemplos, nos quais eu vou entrar aqui para mostrar pelo menos um emblemático do porquê que o preço do ativo não tem relação direta e necessariamente com a operação. Desconsiderando, por exemplo, usar o preço do ativo como uma medida de quão boa é a operação, desconsidera, por exemplo, o fato do preço do ativo ser muito mais uma medida da percepção do mercado sobre um conjunto de fatores do que propriamente a operação efetiva da empresa como um todo. Não faltam exemplos no mercado financeiro desse tipo de coisa. Basicamente, um mercado muito focado na árvore, o resultado pontual negativo do trimestre no que tange o bottom line, porque eu não acho que o resultado foi propriamente negativo, acho que o bottom line é um prejuízo negativo, e não na floresta, que é justamente o conjunto de vários outros indicativos, posicionamento da empresa, andamento da evolução da operação, que é justamente a parte que eu vejo como positiva aqui, especialmente nos preços que a gente tem atualmente. Não são poucas operações que passaram por movimentos de remodelagem, de renovação, de reestruturação, de revolução operacional. A evolução operacional vem acompanhada de desajustes momentâneos, o que é mais do que natural, não faltam exemplos assim no mercado financeiro como um todo. E a incapacidade de ajustar a expectativa com relação ao resultado operacional momentâneo, e ver alguns movimentos à frente, não ver aquele peão que está sendo morto naquele momento no jogo de xadrez, tende a causar justamente o infarto do miocárdio, com a perda do primeiro peão no jogo. Então acho que isso daí é contraproducente, mas de qualquer forma só divagando aqui. Vimos isso na história recente, essas questões aí, por exemplo, com momentos transformacionais, na separação, por exemplo, da entrega de DVD do streaming, no caso da Netflix, criticada veementemente por acionistas, hoje se vê como algo muito acertado, mas é hoje, depois que o movimento está feito, na hora, em capacidade clara de ver movimentos à frente. O Walmart com a revolução para o Fidgeton, com a criação agressiva da parte online ali por 2016, 17, alguma coisa assim, foi recebida como nunca vai sobreviver a Amazon, a gente viu o quê? A gente viu justamente o contrário, a gente viu eles evoluindo muito bem, mantendo a operação lucrativa, isso eventualmente refletido agressivamente no crescimento, na evolução do preço. Mais perto de casa, em menor escala, não revolucionária, não transformacional, mas a MRV com a compra da HS expandindo a operação para os Estados Unidos, anunciada no período como um desastre, hoje é a parte mais rentável da operação, o preço da MRV como um todo ainda só, mas isso muito mais para uma questão justamente de pânico generalizado no que tange o mercado de construção civil. Eu posso continuar aqui com vários outros exemplos, mas eu acho que eu me fiz compreender. Isso me deixa zero preocupado com o preço derretendo do ativo, hoje aquela foi de 12% e alguma coisa, certo? A operação tem resultados ainda negativos no bottom line, isso é um fato, isso é verdade, isso não é novidade, essa é a árvore, e o mercado em geral tem dificuldade em avaliar as evoluções relevantes para o médio e longo prazo estruturais da operação, justamente a floresta, minha visão é isso. Ainda no tema do preço não refletir a operação em momentos transformacionais, a gente tem um caso bem interessante recente, dos dias de hoje, a Volkswagen tem um market cap hoje, um valor de mercado total do grupo como um todo, de 88 bilhões de euros, isso é aproximadamente um oitavo do valor de mercado da Tesla, mesmo com a queda de 8% das ações da Tesla hoje, no dia de hoje, eu vi ali a continha agora só para ter esse número certinho, e aí você vai me dizer, mas a Tesla, a inovadora, a carro elétrico, provou um conceito, e eu entendo a desconfiança da capacidade das grandes montadoras entrarem em EV, em veículo elétrico, super entendo, mas sobre isso a gente já vê muitos exemplos bem sucedidos de várias operações, LGM, Ford, por aí vai, a F-150, a F-150, a caminhonete mais vendida, se não me engano, um dos casos mais vendidos do mundo, mais vendidos nos Estados Unidos pelo menos, entrando ali justamente com o modelo elétrico, e é um lugar que é difícil de entrar, caminhonete, entrando com o modelo elétrico, fazendo um baita de um sucesso, fila de espera para a entrega do veículo, trocentos anos, tem vários outros desses exemplos ali nos Estados Unidos de processo sendo bem feito, das marcas cada vez mais conseguirem entrar nesse mercado, de modo que a Tesla de fato rompeu uma entrada, mas aquilo ali não mantém ela como monopolista daquele mercado como um todo para sempre, então eu entendo a desconfiança, mas a gente já está vendo que não é bem assim, e a parte gritante não é essa, do valor Tesla versus valor Volkswagen, a parte gritante é o possível spin-off da Porsche, que faz parte do grupo da Volkswagen, que está sendo comentado agora o movimento de IPO, com o market cap do IPO da Porsche, um pedaço da Volkswagen Group, estimado em 90 bi de euros. A Volkswagen Group, lembrando, vale hoje no mercado 88 bi, eles estão estimando que a Porsche, o pedaço do grupo como um todo, deve sair com um valor estimado de 90 bi a parte da Porsche, a companhia Porsche, debaixo do grupo da Volkswagen. O que varia o conjunto de todas as outras marcas e estrutura corporativa da Volkswagen valerem negativos 2 bilhões de euros. E eu estou falando assim, de Volkswagen, Skoda, Bentley, Lamborghini, Audi e segue o número do conjunto de marcas. Então isso daí faz sentido, que essas marcas em conjunto sem aporte valham negativos 2 bi de euros? Acho que é questionável. Ergo, volto a reforçar, preço é sintomático do mercado, não da empresa, e esse é o motivo da minha tranquilidade com o preço do ativo no curto prazo. Isso dito, a gente passa o operacional financeiro, uma olhada rápida, não teve muita mágica aqui nesse trimestre, mesmo com a transformação da operação em andamento, que fica evidenciada pelas mudanças nos canais de venda, a gente consegue ver na tela, com forte rebalanceamento entre o webshop, que foi auxiliado naquele período pandêmico, então tem um boost, tem um aumentinho ali ainda, assim, por causa da pandemia, tá, pra lojas físicas que ainda estão sem maturação, quando a gente abre uma loja física nova, a gente vê isso bastante demonstrado ali em operações de farmácia, leva-se um tempo pra você vê-la operando de modo mais consistente, tá, então isso daí é mais do que natural que tenha alguma dificuldade ali, até que essa loja esteja operando no ponto total, além disso, a gente teve ali uma redução de despesa de marketing com o webshop, que acabou refletindo negativamente nas lojas, tá, a gente vê uma operação ganhando o market share consistentemente, esse quadro tava na análise do trimestre passado também, e ainda assim mostrando um ganho de market share, um crescimento acima do mercado consistente, tá, e com o operacional financeiro mostrando um claro retorno a níveis melhores, vistos antes, durante a pandemia, que, dicas de passagem, foi um auxílio pra essa empresa que trabalhava completamente no online, tá, a margem bruta recuperando year-on-year verso o mesmo período do ano passado, tá, mesmo com forte pressão inflacionária presente, ou seja, uma capacidade de repasse do preço que deve continuar sendo feita, e ainda assim conseguindo manter níveis operacionais positivos, a margem de número 2, né, a margem de contribuição 2, casada year-on-year, tá, casada com o mesmo período do ano passado, com ganho contínuo logístico, inclusive compensando ali aquele percentual mais baixo quando entra na margem bruta, tá, a margem de contribuição 3, melhor ano contra ano, year-on-year, o que deve ser visto como momentâneo no que se refere ao gasto com marketing ali, a operação justamente vendo aquela simbiose citada entre marketing online e lojas físicas deve começar a fazer a sintonia fina ampliando os gastos em marketing, o que deve acabar refletindo positivamente na operação, de qualquer forma, é algo que a gente tem que olhar ali com um pouco de expectativa de alteração no que tange o gasto com marketing, não necessariamente a margem. A questão que em grande parte destrói o EBITDA é justamente as despesas operacionais, que são causadas ali principalmente pelo aumento do número de lojas, que aumentam o custo, como dá pra ver ali na tela, amazém, loja e por aí vai, tá, ainda não maturadas, logo, não rendem o que poderiam, de modo que me dão um custo maior, sem me dar todo o retorno que uma loja dessa poderia ter, auxiliado também por aquela sintonia fina a ser feita do gasto com marketing que acaba tendo um efeito negativo direto à redução do gasto com marketing online com as lojas físicas, tá, e desassistidas ali, justamente comentado aí pelo marketing, né. O momento de ajuste reflete um prejuízo líquido, reflete em um prejuízo líquido, né, de 26 milhões, tá, 25 ponto alguma coisa, 25,9, acho, bottom line negativo, questões estruturais claramente em evolução, em especial a parte logística, tá, que aumenta a participação da MobliLog nas entregas, again, mais uma vez, que reduz o custo do frete como percentual da receita líquida, again, mais uma vez, assim como custos logísticos totais, novamente, tá, enquanto atinge o menor, isso tudo de redução de custo, enquanto atinge o menor prazo de entrega na história da operação. Esse prazo reduzido de entrega com 92% das entregas no prazo, tá, então você vê que tá apertando e ganhando eficiência em vários pontos estruturais ali, sem deixar escapar nenhuma brecha pra um lado nem pro outro, tá, com continuidade da melhoria na gestão de capital de giro, tá, que nesse momento, diga-se de passagem, a gente vê ali, aumento do tempo de pagamento, né, redução do estoque, que por aí vai contínuo, paulatinamente, tá, que nesse momento tá em processo de sintonia fina, mais um daqueles pontos de estou me transformando, a operação tá num processo transformacional, as coisas vão se ajustando, e eu vou dinamicamente ajustando como é que eu compreendo o funcionamento dessa nova empresa, dessa nova operação, tá, que deve reduzir consideravelmente a demanda de caixa no futuro, tá, que nesse momento é uma das partes relevantes no cash burn, na queima de caixa que a gente tem aí, tá, além da ampliação do número de lojas, que, como comentado antes, deve ter uma desaceleração pra conservar a caixa e maturar as lojas existentes, de modo que eu criei agora um esqueleto, uma estrutura, eu começo a ver esse esqueleto funcionar buscando maior eficiência, pra daí sim compreender o funcionamento disso e aí buscar maior expansão, se for o caso, no futuro próximo. Tudo natural, dado que justamente como comentado, inúmeras vezes, é um momento transformacional pra operação, tá. As medidas pra essa melhoria do capital de giro, aí na tela, só pra quem quiser pausar e ter um pouquinho mais de granularidade, assim como o plano das próximas lojas na sequência, ok? Novamente, só pra ter mais informação. Isso dito, não vejo racional pro desespero, pretendo, assim que possível, liberação de caixa, qualquer coisa assim, aumentar consideravelmente a posição do ativo, reduzindo consideravelmente o preço médio, que, como vocês podem ver, é incalculável pela quantidade de entradas ali na minha posição que está aqui do lado e que deve se aproveitar consideravelmente da metodologia de, parcimoniosamente, palatinamente, e aumentando a posição do ativo, a gente deve ter um espaço considerável com uma redução agressiva de preço médio, tá. A operação em evolução, cada vez mais a gente vê isso no resultado, as melhorias na operação, especialmente o resultado da estrutura ali como um todo, redução de custos, especialmente logístico, questão de tempo até o reflexo ser maior no bottom line, no lucro líquido, ebite, e por aí vai, eu não tenho pressa, então assim, eu quero que as coisas estejam sendo feitas de forma estruturada, não preciso que seja rápido, tá. Implementação sendo seguida à risca com dinamismo naquela libragem, então à medida que eles vão aprendendo de uma forma ou outra que pode melhorar o andamento da operação, eles têm feito essa alteração, a gente viu isso no marketing, a gente viu isso agora com a expansão de lojas reduzindo, a questão ali do vendor financing, teve alguma alteração justamente para lidar melhor com aquilo, de modo que eu não fecho a minha tese na cabeça e vou com aquilo até o final, se a coisa se mostra diferente, eu altero, tá. Durante esse período muito pressionado, o que mostra a irresiliência da operação, denota justamente a forte irresiliência, eu continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com desconto ridículo, absurdo, descomunal no preço, e com operacional financeiro resiliente, considerando que a gente teve inúmeros fatores exógenos afetando aqui, jogaram até a pia da cozinha contra a empresa e ainda assim estamos aqui, muito mais uma questão de saber ler o ativo e ajustar isso na expectativa com relação ao investimento, de não esperar magicamente um trimestre com um operacional financeiro positivo, mas sim olhar a evolução paulatina da operação, vale lembrar que até, sei lá, quatro, cinco anos atrás, Netflix dava um prejuízo ridiculamente absurdo, então é mais de saber, na minha visão, lidar com a expectativa e maturação da empresa. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, ela sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, eu espero não ter me alongado demais aqui no monólogo, amanhã, não sei o que vai ser, porque tem seis ou sete divulgações de resultado de ativos do portfólio hoje, mas eu deixo um beijo para todo mundo e amanhã a gente vê o que a gente faz. Valeu, galera!